Esta experiência demonstra que todas as experiências religiosas da humanidade começam com a imortalidade da alma, posteriormente, com mitos de forças responsáveis por todos os atos naturais, que nós chamamos Deus. Então, as experiências místicas do ser humano, começam com a imortalidade da alma. E evoluem depois para as explicações míticas sobre a origem das coisas. Então, os povos em geral acreditavam na imortalidade da alma. Dentro do misticismo, a segunda ideia fundamental é a reencarnação. de que essas almas que sobreviviam à morte eram capazes de voltar em novos corpos. e essas crenças existem, não na totalidade como a anterior, mas em 90% das culturas humanas. E não, como se diz hoje, uma exceção. porque outras religiões mais complexas e se espalharam culturalmente pelo planeta e se espalharam por todo o planeta sistematicamente tentaram suprimir essas crenças. A primeira, por exemplo, limpeza cultural realizada contra uma religião foi promovida pelos romanos. Especificamente Júlio César. E, especificamente, Júlio César. Que, com as conquistas romanas, se deparou com um inimigo muito formidável, se embateu em um inimigo formidável. Os gauleses. Onde a França, a Gália. Eles se tornaram um inimigo formidável. Roma tinha um melhor exército, a melhor organização, e o melhor sistema. Mas, mesmo assim, sistematicamente, eram derrotados pelos gauleses. Eram os conflitos da legada. Que não passavam de bárbaros. Que eram soltanto de bárbaros. Sem o menor nível de organização, como Roma. Sem o menor nível de organização, como Roma. E foi justamente nessa batalha que Júlio César conseguiu sua grande ascensão. Ele se apresenta também com essa batalha que Júlio César lembrou sua grande ascensão. Ele resolveu pesquisar porque eles conseguiam esse êxito. A checada de ele te aclarou foi que ele chegou no vinte. E ele chegou à conclusão que era motivado pela religião. Ele chegou à conclusão que ela motivação e fosse da religião. Os romanos sempre foram bastante abertos com relação às religiões diferentes. E os romanos começaram sempre muito aperto ligado a diversas religiões. Era muito comum ao conquistar um novo povo, fazer um novo templo para esse novo Deus que tem aparecido. Era muito comum ao conquistar um novo povo e fazer origem a um novo templo para esse novo Deus. E os gauleses foram a primeira exceção. Mas os delegados foram a primeira exceção. Júlio César entendeu que a religião que eles professavam era muito perigosa para o Estado. Júlio César comprecia que a nova religião era muito periculosa para o Estado. Era o Druidismo. Era o Druidismo. O Druidismo pregava a imortalidade da alma que predicava a comunicabilidade dos Espíritos e a reencarnação. Porém, como era desde a infância que eles eram ensinados assim, essas crenças se introduziram na estrutura social e provocou uma alteração social muito significativa. Eles não se interessavam, por exemplo, no culto aos mortos como aconteceu em outros povos. Não há cemitérios gauleses porque enterrar os mortos não tinha nenhum significado. porque eram corpos e não significavam absolutamente nada porque as almas sobreviviam. Eles não tinham rituais relacionados à mortalidade e também não se preocupavam com a morte e tornando soldados formidáveis porque não tinham medo de morrer não se preocupavam em enterrar os mortos e não eram supersticiosos como os romanos. com isso ao entrar em uma batalha todos, sem exceção homens, mulheres e crianças estavam dispostos a morrer o que não era comum em outros povos e eles ficavam resistindo até o último homem e não se preocupavam nem um pouco com os mortos e isso assustava os soldados romanos. Júlio César entendeu então que o druidismo era muito perigoso e que deveria ser eliminado e que deveria ser esse conflito foi o primeiro conflito religioso oficial da história ele mandou matar todos os druidas e queimaram os seus templos o que era engraçado porque eles não tinham um templo eles praticavam a sua religião nas florestas por exemplo grupos de cavalhos ou cedros por isso Júlio César mandou queimar qualquer reunião de árvores dessa natureza o que fez quando elas se tornassem muito raras hoje os druidas podiam ser reconhecidos porque usavam tatuagens tribais no rosto qualquer um com essa característica deveria ser morto imediatamente e isso foi introduzido nos árvores romanos se eles cruzassem qualquer informação dessa natureza seja escrita falava de qualquer maneira deveriam ser mortos o que fez com que essas ideias na Europa se tornassem muito restritas sobreviveram no Oriente principalmente no Egito e na Índia mas elas também nasceram na Europa mas como foram sistematicamente destruídas a gente não tem tanto conteúdo assim e não foi a primeira vez que isso aconteceu depois disso não há outra oportunidade os remanescentes do druidismo deram origem a uma nova civilização na Aquitânia e eram chamados cátaros ou abigências e deram origem a uma sociedade que assimilou as ideias cristãs e juntou com o druidismo então eram cristãos que acreditavam na imortalidade da alma na comunicabilidade dos espíritos e na reencarnação a igreja católica que já estava estruturada achou que essa crença era uma ameaça houve uma reunião e a primeira cruzada não foi contra os mouros foi contra os cátaros simão de monfort com o exército invadiu a Quitânia e segundo as ordens da igreja matou homens mulheres e crianças e mandou queimar qualquer escrito da região e fez-se lutar qualunque escrito se fosse de qualquer religião e fundou na cidade de Toulouse o Tribunal da Santa Inquisição com o objetivo de preservar a pureza da vida e eliminar a heresia catara então a reencarnação oficialmente estava banida da Europa então não é uma doutrina alienígena ou desconhecida na região é uma das mais antigas da humanidade então apesar de hoje em dia a gente não conhecer essas informações e não estar presente nos livros de história com a liberdade que nós temos hoje de analisar a história verdadeiramente ela começa a vir a luz porque agora nós podemos com instrumentalidade tecnológica verificar essas informações e com a democratização da informação oferecida pela informática e pela internet já não somos reféns da propaganda e podemos ter contato com a ideia original então ao contrário do que se diz a reencarnação não nasceu na Índia surgiu igualmente em todos os povos da Terra foi eliminada posteriormente porque não atendia os interesses de determinadas elites a principal delas era o seguinte quando se estabeleceram as castas e não só da Índia aqui por exemplo a nobreza um nobre jamais admitiria que ele pudesse voltar no corpo de um plebeu o seu sangue não seria tão puro assim de maneira que a reencarnação se tornava muito perigosa porque promovia a igualdade entre os homens e não havia uma superioridade divina de algumas linhagens então com isso a reencarnação era perigosa em vários sentidos ameaçava a hegemonia de certas raças por exemplo ou de determinadas elites porque não há nada mais democrático do que a reencarnação então em termos filosóficos a reencarnação explicaria muitas coisas então se fôssemos puramente filosóficos a reencarnação seria um objeto de análise como qualquer outra doutrina por que ela é considerada tão herética por que ela é considerada tão herética porque justamente promove a democratização o que não era interessante no passado então se nós pensarmos em termos da produção do conhecimento a reencarnação poderia ser uma hipótese plausível para explicar certos acontecimentos por exemplo uma criança de seis anos que hoje venceu o computador da NASA porque ele era mais rápido em resolver com operações matemáticas com 19 dígitos mais rápido que o Blue Sky que é o computador da NASA que calcula a trajetória dos foguetes que é um dos computadores mais rápidos que existem e um garotinho de seis anos é muito mais rápido nós temos um jovenzinho na Índia que aos nove anos é considerado um dos neurocirurgiões mais fecundos da atualidade apesar dele ser proibido ele através de desenhos já desenvolveu três abordagens cirúrgicas revolucionárias não sei ainda que eles já ouviram falar de Kim Wang Wong que é uma história muito interessante seus pais são do Oriente e seu pai foi trabalhar numa empresa em outro país então estavam longe da família e eles se deslocaram com um bebê de seis meses o marido estava trabalhando recebeu um telefone de sua esposa e ela estava muito nervosa dizendo que o bebê havia falado com ela automaticamente você está nervosa é estresse excesso de trabalho excesso de trabalho eu sei que não posso ajudar só que não posso ajudar mas ela estava muito nervosa dizendo que o bebê havia conversado com ela ele conversou com seus colegas pediu para se retirar e disse à esposa que ele iria para casa e então tranquilizou o amor e disse que estaria dentro de casa mas em casa ele foi vá se deitar minha querida e ele vai para casa e disse cara vai estraiar-se descanse eu vou fazer as tarefas domésticas e vou cuidar do bebê e aí ele fez as tarefas foi cuidar do bebê após tudo isso ele foi brincar com o filho então quem sua mãe achou que você falou com ela não é verdade? e o bebê respondeu sim pai eu falei com a lei aos seis meses ele começou a falar seis meses seis meses ele começou a falar perfeitamente com um ano e dois meses e falava perfeitamente com um ano e dois meses não ele começou a falar perfeitamente com seis meses com um ano e dois meses ele falava seis idiomas com um ano e dois meses ele falava seis idiomas com dois anos foi sabatinado por um grupo de linguistas com dois anos com um grupo de linguistas para avaliar o grau do seu conteúdo gramatical. Então, foram quatro horas de questionamento. Lá pela metade ele começou a chorar. A sua mãe chegou e tem que trocar as fraudes. E são acontecimentos que têm sido repetidos. Qual a explicação? Então, qual é a explicação? Porque, por exemplo, para Kim Wan Hong, como ele poderia aprender esse idioma sem ser exposto a eles? Existe uma explicação chamada criptominesia. É cripto-oculta, minésia-memoria. Do grego. Significa que o inconsciente pode registrar informações da qual você não tem a consciência. Tem uma explicação que é comum o cientista realizar. Por exemplo, alguém aqui já assistiu pelo menos 100 filmes falados em inglês ou legendas em italiano. uma pessoa que tem essa experiência ao colocar-se em transe hipnótico entende perfeitamente o inglês. mesmo que conscientemente não sabe o idioma. Então, eles explicam que esse tipo de experiência seria uma resposta do inconsciente. o problema é que Kim Wan Hong e o problema é que o bambino nunca foi exposto àqueles idiomas. Aos 19 anos, ele falava perfeitamente 32 idiomas. É considerado um dos QI mais altos da atualidade. Com isso, qual seria a explicação clausífera? E não é o único. Na atualidade, nós temos 32 supergênios. Quando falamos supergênios, são aqueles fora das tabelas que não podem ser contabilizados. O seu nível de conhecimento é tão alto que eles estão fora de qualquer avaliação. E a gente procura qual a explicação? Eles não são somente inteligentes. Que seria uma coisa simples, a genética poderia explicar. Eles têm conteúdo também. Que, teoricamente, a gente não tem acesso. E, simplesmente, não há uma explicação plausível. E os casos de memória extracerebral de crianças que se lembram de uma vida anterior. A primeira explicação possível seria fraude. Porém, são elementos tão complexos e seria extremamente simplista afirmar uma coisa assim. Seria necessário uma grande conspiração. E diversos cientistas se dedicaram a essa pesquisa se são dedicados a essa pesquisa o mais famoso Aya Stevenson e o segundo Rabindranah Balerji ao chegar a essa conclusão quando é levada a essa conclusão eliminaram a fraude dessa opção. Por exemplo, normalmente a comunidade científica não acredita na hipótese da reencarnação. Teoricamente, são materialistas. ou seja, não acredito em nenhuma explicação além da matéria. Apesar disso, a regressão de memória hoje é aceita pelo Conselho Internacional de Psicologia como uma terapia natural. Por quê? Apenas por caridade? Não. Existe uma fundamentação de natureza científica. Então, digamos que a comunidade em geral não acredita na reencarnação. Mas aceita a prática da regressão de memória a vidas passadas. Por quê? Porque no início, quando estabeleceram essa experiência eles diziam que era o descontrole da imaginação. Então, a pessoa imaginava essas coisas e de tanto repetir acreditava que era real de maneira que não era considerada uma prática profissional e sim uma experiência esotérica qualquer. Na década de 90 considerada a década do cérebro por exemplo, os Estados Unidos da América definiu que o cérebro é a última fronteira da medicina de maneira que investiu grandes importâncias em dinheiro na pesquisa do cérebro o que produziu várias tecnologias tomografia, ressonância magnética, etc. e hoje culminou com o que chamamos de scanner cerebral que avalia o cérebro metabolicamente eletricamente avalia a emissão de calor e campo eletromagnético e isso é jogado no computador em tempo real e isso é mandato em tempo real ao computador e forma uma imagem tridimensional onde podemos ver que área do cérebro está ativa durante a realização de qualquer tarefa então, a partir da década de 90 de posse dessa tecnologia começou a mapear-se o cérebro humano muitas das áreas antigamente reconhecidas como responsáveis por algumas atividades foram reconhecidas como atualidades e muitas coisas novas foram descobertas também por exemplo, a memória se localizava em uma região do cérebro chamada hipocampo enquanto que a criatividade e a imaginação ficavam no lobo frontal então, quando você se lembra de alguma coisa e escaneamos o cérebro nós podemos ver a atividade hipocampal mas, quando você imagina alguma coisa ou fala uma mentira, por exemplo a atividade não vem do hipocampo, vem do lobo frontal teoricamente, hoje nós temos um detector de mentiras perfeitos quando ele ficar cortátil nós eliminamos a necessidade de mentiras perfeitos por enquanto, ele está restrito aos laboratórios porém, essa experiência foi realizada quando você se lembra de alguma coisa nós podemos confirmar com o equipamento quando é imaginação isso também aparece então, alguém que foi submetido à regressão de memória teve o seu cérebro analisado para verificar de onde vinham as imagens ou ideias e elas não vinham da imaginação vinham da memória então, você pode ou não acreditar em reencarnação isso é totalmente irrelevante é uma coisa relevante mas, numa regressão de memória das vidas passadas quando surge uma experiência como essa quando surge um experimento così é aceito pela psicologia como uma lembrança real ou seja, é totalmente irrelevante você acreditar ou não na reencarnação você tem que trabalhar como se fosse uma lembrança real porque ela realmente vem da memória alguns acreditam que seria um transtorno neurológico qualquer que seria um transtorno neurológico qualquer que provocasse uma alteração na localização dessas atividades mas isso não tem a menor importância o fato é que são lembranças reais e acreditar na reencarnação é uma explicação mais plausível do que algumas que surgem nessas colocações por isso a regressão de memória é aceita oficialmente portanto, a regressão de memória é aceitada oficialmente como uma prática oficial como uma prática oficial então, além das pesquisas com a memória extracerebral o principal cientista que trabalhava com a regressão de memória que trabalhava com a regressão de memória morre-se nesse sertão um americano que demonstrou essas experiências que demonstrou com esse experimento e fez com que a regressão de memória fosse aceita achando-se que a regressão de memória fosse aceitada então, vários pesquisadores trabalhavam com isso e diversos investigadores elaboravam com isso Brian Weiss, alguns conhecem é um tipo bastante famoso muito noto porém, de todos eles a doutora Helen Van Bach é que na nossa opinião teve maior destaque pela metodologia que ela utilizou normalmente os pesquisadores usavam um paciente e analisavam essa experiência doutora Helen Van Bach usou uma abordagem diferente mas antes de falar sobre essa pesquisa vamos falar de por que ela se interessou por esse assunto comentaremos por que ela se interessou por esse assunto e por que nós também nos interessamos nós estávamos na aula de psiquiatria nós estávamos na aula de psiquiatria e o professor explicava como preencher uma guia de internação no Brasil você tem que preencher um material legal antes de fazer uma internação psiquiátrica ou consulta ou qualquer tipo de avaliação e ele explicava como fazer isso corretamente então é uma coisa puramente administrativa e ele dizia existem 4 graus de transtorno mental 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 por exemplo, o grau 1 e por exemplo, o número 1 era os casos mais graves era de cárceps più grave que eram consideradas pessoas passíveis de internação hospitalar consideradas pessoas portadas a micrófrio hospitaleiro oligofrenias, epifrenias oligofrenias, epifrenias processos de esquizofrenia paranoica era o caso de internação era o caso de helicóptero o grau 2 e grau 2 era o grau de média alta gravidade era o grau de média alta gravidade eram pessoas que necessitavam de medicação pessoas que necessitavam de medicinária e eventualmente precisavam de internação e eventualmente de helicóptero eram surtos que aconteciam eram de surtos que haviam psicoses psicoses e a esquizofrenia clássica era a clássica esquizofrenia o grau 3 e grau 3 eram pessoas que precisavam de medicação eram pessoas que haviam bisogno de medicinária mas não tinham nenhuma indicação de internação a medicação era necessária apenas para manter a sua integração com a sociedade e o grau 4 e o grau 4 eram aqueles que não eram necessárias a medicação o medicamento não era necessário a medicação era eventual e o tratamento era psicoterapico e a cura era psicoterapica e ele explicou como fazer isso reconhecer os sintomas etc e a gente perguntou isso é uma divisão apenas administrativa? e disse não, há uma fundamentação científica e ele foi falar sobre o desenvolvimento da personalidade as doenças mais graves são aquelas que se desenvolvem entre 0 e 6 meses porque qualquer problema no desenvolvimento nesse período pode futuramente desenvolver transtornos mentais graves é porque essa é a fase da formação do eu quando se estabelece a sua identidade pessoal quando se estabelece a sua identidade pessoal o pai e a mãe podem acompanhar esse acontecimento e o genitório possam acompanhar esse acontecimento antes desse momento a criança não separa ela do outro o seio é uma extensão do seu próprio corpo e o seno é uma extensão do seu próprio corpo mas existe um momento em que você pode ver que o bebê descobre a própria mão, por exemplo mas tem um momento em que pode ter um cerevalo, por exemplo quando o bambu descobre a própria maminha ele começa a brincar e rir porque ele descobre que ele é capaz de mover a mão ou o pé com isso de um cara, sou líder é porque capricha que é bem grave e move ele na mão ou a pedra e se envolve isso até mais ou menos 6 meses de idade e quanto suchece? suchece, afinal, às 6 meses ele chega e ele começa a rir sozinho brincando com parte do próprio corpo ele descobre que ele controla esses movimentos e se diverte muito com isso então é a descoberta do eu a segunda grande fase do desenvolvimento vai de 6 meses até 4 anos de idade que é o momento da identificação do outro que é o momento da identificação do outro então ele já tem o eu e vai estabelecer que existe o outro e o outro tem diferentes estruturas e o outro tem diferentes estruturas você percebe esse momento porque antes o seu bebê ia com todo mundo porque o primeiro bambino andava em braço a todos quem tivesse uma madeira era o dono quem tivesse uma madeira era o dono no momento em que ele passa a identificar o outro no momento em que ele passa a identificar o outro é quando ele começa a estranhar é quando começa a refutar alguma pessoa existem aqueles que aparecem sempre existem aqueles que o conhece e vede sempre aqueles de vez em quando e os estranhos ele começou a identificar os diferentes outros se você tiver algum prejuízo no desenvolvimento nessa fase daria origem aos transtornos de média a alta gravidade a terceira fase do desenvolvimento é a que vai de 4 anos a 7 anos de idade o eu está estabelecido a identificação dos outros já existe existe já a identificação dos outros e você começa a desenvolver o que nós chamamos de fase afetivo-motivacional e começa a desenvolver a fase afetivo-emotiva a sua relação com os outros e o seu raporto com os outros aqueles que você ama aqueles que você gosta aqueles que você conhece e aqueles que são estranhos e aqueles que são estranhos você estabelece gradações de relação com os outros e a quarta fase e a quarta fase é a que vai de 7 anos em diante em que você vai usar essa experiência para desenvolver suas relações sociais você vai ter uma personalidade basicamente formada e você vai testá-la e você vai testá-la diante da sociedade qualquer problema nessa fase e qualquer problema com essa fase dará as consequências psicológicas as outras estão ligadas à formação do cérebro daí a necessidade de medicação ou internação e que depois a necessidade de medicinária e de helicóptero aos 7 anos o cérebro está totalmente formado as 7 anos revelam completamente formado qualquer problema será de uso não de estrutura qual um dos problemas será de utilizo e não de estrutura na primeira fase o EU se estabelece em uma estrutura neuronal se estabelece em uma estrutura neuronal a estrutura do cérebro é responsável por isso se você for afetado nessa fase de envolvimento se será acolpido com essa fase de envolvimento você terá um transtorno estrutural que hoje nós consideramos uma doença neurológica depois dos 6 meses a estrutura neuronal básica está apontada e as mais avançadas vão se estabelecer problemas de desenvolvimento nessa fase podem dar alguns problemas estruturais e sérios transtornos químicos daí a necessidade de medicação para manter as estruturas saudáveis para manter sane a estrutura na terceira fase o arcabouço neurológico está formado na fase em que vamos estabelecer a afetividade isso é químico por isso transtornos nessa fase então por exemplo transtorno obsessivo compulsivo por exemplo transtorno compulsivo depressão depressão transtorno bipolar que são processos químicos após isso dobro de que toda a estrutura neuronal como química toda a estrutura neuronal como química está estabilizada se troca estabilizada e os problemas são de uso ou conteúdo e os problemas são de uso ou de conteúdo e o tratamento é psicológico e o tratamento é psicológico vamos dar uma pausa alguém tem alguma pergunta nesse pedacinho não entendeu? eu posso falar? eu posso assim na formação da memória a gente não pode formar a memória sem ter vivido ela na formação da memória possiamo constituir a memória sem saberla constituir? é assim formar essa memória mas não ter vivido ela esse experimento foi feito e todas as vezes você teve atividade no lobo frontal então essa informação se origina lá então nós podemos verificar as memórias autênticas quando ela entra quando entra ela não passa pelo lobo frontal não passa através do seu frontal é uma experiência sensorial que se arquiva diretamente no hipocampo que se arquiva automaticamente no hipocampo então quando você a resgata quando tudo a resgate nós podemos acompanhar o desenvolvimento possiamo acompanhar o desenvolvimento porque uma informação que vem do lobo frontal ela tem uma localização específica por exemplo o aprendizado e a memória sensorial e a memória sensorial vem de baixo para cima e vem dos sentidos e provendo da essência chamados pares nervos cranianos chamados pares nervos cranianos visão, audição, etc visione, audito, etc por exemplo uma experiência mnemônica ele vem de uma experiência sensorial provendo de um experimento sensorial o que você viu ou viu ou sentiu então ele vai passar pelos sentidos e vai se arquivar no lobo temporal médio e se arquivará no lobo temporal médio mas se você imagina um acontecimento por exemplo uma teoria científica por exemplo se é imaginado um avenimento uma teoria científica que você repete muitas vezes estabiliza na memória que você repete em volta e volta estabiliza na tua memória ela não veio pela sua visão audição e tato não é levata 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 ela veio de cima para baixo é levata é levata esse arquivo é num local diferente esse arquivo é num local diferente nesse caso tem precisão de ter um corpo físico e com esse caso a gente sabe haver um corpo físico certo por isso é que a experiência teve que ser aceita e com essa experiência deve ser agitada se fosse imaginação você não poderia ter uma experiência sensorial não poderia ter uma experiência sensorial então para quem não acredita em reencarnação é uma doença neurológica uma malatia neurológica e tem uma outra explicação e chamando de esperança memória genética memória genética você herdou dos seus pais é uma possibilidade é uma possibilidade o problema é que se você herdou dos seus pais é que se é hereditado da tua genitora você só vai até o momento em que você foi feito e com esse fato fato por exemplo na concepção por exemplo no concepimento como é que você pode lembrar da morte da sua avó como pode lembrar da morte da sua avó porque com certeza sua mãe nasceu antes dela morrer de maneira que a morte dela não poderia estar na sua memória não pode lembrar da sua memória que é a principal anteposição que é a anteposição a essa explicação com essa explicação porque os momentos mais firmemente lembrados e o momento e o fílmente recordados é o momento da morte é o aumento pela morte que não poderia estar na sua memória genética que não contravesse na sua memória genética porque para você herdar alguma coisa porque para hereditarem qualquer coisa seus pais tinham que estar vivos e tua genitora do pré-aparecido já vive antes de você morrer prima que tu morresse entendeu? se capiste, quero sim, mas não pode entender não se não diga ela se meretar a outra ela não conseguiu ela não conseguiu entender bem o conceito a senhora lá atrás qual o conceito? qual é o conceito? esse é o discurso de esta memória genética sim memória genética não memória genética sim memória genética não por exemplo uma memória uma memória por exemplo, alguém conversou com você qualcuno ha parlato com você como é que essa memória vai para o cérebro e como é que essa memória para você ouvir a conversação para você ouvir a conversação você vai usar os seus ouvidos utilizará o dito o nervo auditivo vai ser ativado será ativado o nervo auditivo você tem uma experiência sensorial que se grava na memória se registrando na memória então as experiências sensoriais tem uma localização específica você pode criar uma memória que vem por exemplo de um transtorno mental por exemplo, a alucinação então por exemplo você olhou e viu gafanhotos gigantes invadindo a terra e você crepe a mente que você os viu quando nós escaneamos o cérebro nós podemos ver a origem dessa memória vem do lobo frontal então existe uma diferença nítida quando existe uma diferença nítida entre visão e imaginação a pessoa normal não confunde as duas coisas porém não há alucinação você jura por Deus que viu com seus olhos e normalmente você tem até a resposta pupilar quando se analisou o cérebro viu-se que havia imagem formando na área visual primária por isso você tinha a ilusão de que vinha com os olhos porém a origem da imagem era a imaginação então nem a alucinação é uma memória verdadeira é uma memória é uma vera memória entendeu a diferença? é capível a diferença? sim, mas o meu discorso era referido soprattutto à segunda parte quando falava da memória no bambino que a memória de determinadas coisas que não deveria poder conhecê-se se referia à questão da memória da criança como lhe poderia gerir a memória? algumas coisas que ele não conheceu o que deveria ter conhecido então acontece que a memória existe porém não entrou pela imaginação quando você analisa é como se ele tivesse aprendido como qualquer pessoa teria ou seja ela entrou pelos sentidos mas como ele nunca teve essa experiência como é que essa memória entrou? como é entrada dessa experiência? não veio da imaginação não é levada da sua imaginação é uma memória autêntica é uma memória autêntica que nunca existiu mas existiu então uma teoria seria memória genética que os genes que você herdou dos pais imprimiriam uma memória falsa nessa região do cérebro o problema são as ramificações dessas memórias que envolvem a morte em várias circunstâncias e teoricamente e teoricamente você não poderia herdar a memória da morte dos seus antecessores não havia se podido recordar se havia se memória da morte dos seus antenados porque os seus genes seriam herdados antes deles morrerem seriam estatus hereditados prima da sua morte como é que você vai lembrar da morte se você nasceu antes deles morrerem? como pode lembrar da morte se você é nato antes de morrerem? agora existe uma memória coletiva e se a resposta é sim cê a possibilidade de acendermos a essa memória coletiva com essas sensibilidades particulares e darne delle coisas útiles ok se existe uma memória coletiva e se essa memória existe se você pode acceder a ela se você tiver faculdades particulares e poder utilizar para coisas positivas eu adoro a pergunta é piaciuta muito a tua pergunta se existe a regola da memória coletiva é praticamente a memória coletiva é uma teoria de Jung é uma teoria de Jung é porém para os cientistas é mais fácil aceitar a reencarnação do que isso é bem fácil aceitar a reencarnação do que isso por quê? por quê? porque para você acessar a memória coletiva por quê? para acessar a memória coletiva você teria que sair do seu corpo tudo verso o cheiro da tua corpo e acessar alguma região e acessar na região e qual é? do espaço pelo espaço o que viria que você é alguma coisa além de apenas o seu cérebro é mais fácil aceitar a memória genética do que aceitar que sua mente sai do corpo e acessar alguma informação que esteja no hétero lembrem que os cientistas são teoricamente materialistas primeiro vão procurar uma explicação do próprio corpo e vão aceitar muito dificilmente qualquer experiência extracorpórea então teoricamente alguma coisa sobreviver mesmo que seja a nível atômico e ser reutilizada no corpo é mais fácil de aceitar é que o fato é de aceitar o que é uma memória coletiva o que é uma memória coletiva mas é uma hipótese mas é uma hipótese aí se é possível ter acesso a essa memória se a pessoa tem alguma a praticidade a aptidão e utilizar de uma maneira as coisas se eu entrar por aí vai virar um seminário se a pessoa entrar e qual é o resto dela toda deve ter um seminário ele ia me falar sobre percepção extrasensorial percepção extrasensorial por exemplo é a telepatia ele falou que teria outras perguntas então ele vai ficar quieto porque o tema é reencarnação especificamente porque o tema de ódio específico é a reencarnação que na verdade existem sim hipótese como essa parece isso mas tem hipótese como essa sobre a memória de um sonho a gente forma um sonho então eu vou rapidamente falar sobre isso e o Paralá para o Tchimê por exemplo o que é um fenômeno que coisa é um fenômeno a palavra fenômeno la parola fenômeno significa qualquer coisa que chame a atenção dos seus sentidos é vai ter o que é um fenômeno meteorológico por exemplo o fenômeno meteorológico seria o clima chover por exemplo serve o clima que óbvio por exemplo seria o fenômeno meteorológico serve o fenômeno meteorológico então nessa cidade chove que óbvio com essa cidade então chover é um fenômeno normal então por exemplo o granizo também acontece acontece na cidade é um fenômeno normal é um fenômeno normal não é um sinal do fim do mundo é um fenômeno normal não se refere à frequência de um fenômeno significa as leis da natureza que regem o fenômeno dentro das leis que controlam o clima nessa cidade existe a possibilidade de chover então é um fenômeno normal existe a possibilidade do granizo existe a possibilidade de ele grande então é um fenômeno normal existem fenômenos normais que são comuns e fenômenos normais que são incomuns então ser normal não se refere a quantas vezes isso acontece e sim tem as leis naturais que regem o fenômeno que regem o fenômeno então vou fazer uma pergunta agora me faça uma tomada ser neurótico é normal? e ser neurótico é normal? é? sim ou não? sim ou não? sim ou não? não 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 se você é neurótico se você é neurótico significa que você não é normal significa que você é normal? o normal é ser saudável o normal é ser sano então o fato de ser muito comum o fato de ser muito comum a neurose não faz dela um fenômeno normal não lhe rende um fenômeno normal na verdade é um transtorno do comportamento é um transtorno do comportamento você não está funcionando normalmente você não está funcionando normalmente independente de ter muita gente com problema não obstante se não muita pessoa com problema entenderam a diferença? cabe ter capítulo a diferença? entre normal e comum trai normal e comum então o normal está dentro das leis da natureza que regem o fenômeno o normal está dentro da natureza que regem o fenômeno comum ou incomum é a frequência com que ele acontece comum ou incomum é a frequência com que ele acontece por exemplo se eu pegar esse copo se você prende o piqueira e soltar você faz a cadeira o que vai acontecer? você chega? ele vai cair se eu tentasse dez vezes e se você chegar e falar deixa de volta abre a mão ele vai cair todas as vezes Lúcia, cadê-la que o teu levante? que lei é essa? que lei é? a lei da gravidade agora se ao invés de cair ele der uma voadinha e se ao invés de cair e se ao invés de cair a cadeira não vai ser esvolaçada? isso é normal? é normal? não pode acontecer? posso, chefe? sim dentro das leis que regem dentro da lei de polícia a natureza não pode acontecer não posso, chefe? se acontecer se não vai ser sujefe? pode ser o David Copperfield você vai ter o Copperfield um truque um truque por exemplo, a gente chama de mágica uma tia? na verdade, eles estão enganando você para mostrar o movimento em verdade, estão enganando para demonstrar o movimento é um processo artificial é um processo artificial logo, não é um fenômeno normal portanto, não é um fenômeno normal não é um fenômeno normal porém se um objeto começar a se mover o objeto começar a se mover e não há nenhuma força sendo aplicada a ele não tem nenhuma força que agisse, se dilui não tem um truque não tem um truque não há nada agindo sobre ele e ele se move não é nulo que agisse e não se move não podemos dizer que é normal não podemos dizer que é normal porém, também não seria um fenômeno normal uma vez que ele se repete mas não é nem até normal uma volta que se repete tiveram que dar uma nomenclatura nova e quando não deviam inventar uma nova nomenclatura? o fenômeno paranormal fenômeno paranormal o que é um fenômeno paranormal? o que é um fenômeno paranormal? é um fenômeno é um fenômeno cujas leis que o regem nós ainda não conhecemos agora não lhe conhecemos por exemplo por exemplo se você usar um pente de cabelo se tu prende um pente de pente de cabelo escovar o corpo e o aproximar de pedacinhos de papel? o que acontece? o que acontece? ele é estático qual a explicação? eletricidade estática todo mundo sabe um fenômeno perfeitamente normal mas se estivéssemos em 1115? seria o que? bruxaria e se fôssemos cientificamente seria um fenômeno paranormal ele acontece não é um truque porém não há nenhuma explicação natural então o que hoje é normal se fosse analisado o passado seria o que? se fosse analisado o passado cujas leis que o rebe paranormal então existem alguns fenômenos que acontecem e não tem nenhuma explicação por exemplo os pensamentos de outra pessoa que pensem em outra pessoa serem captados por uma outra pessoa sem nenhum meio físico entre eles dentro da natureza isso é impossível porém a parapsicologia toda vida é a parapsicologia que é uma disciplina científica que é uma disciplina científica que é uma disciplina científica ligada à física ou à psicologia ligada à física ou à psicologia demonstra a sua existência demonstra a sua existência utilizando o que? utilizando-se em matemática matemática especificamente estatística qual a probabilidade de eu jogando uma moeda para cima você adivinhar o que vai dar uma em duas eu jogando ela em sequência duas vezes você acertar as duas e se ela faz duas voltas em sequência e você adivinhar a entrada seria uma em quatro será que uma sobre quatro qual a probabilidade de eu jogar a moeda cinquenta vezes e você acertar todas e qual é a probabilidade que eu faça com esse jogo cinquenta voltas e que você adivine e você adivine a outra seria uma sobre dois vezes dois vezes dois cinquenta vezes que equivale quase a zero então matematicamente você não poderia acertar o problema é que existem pessoas que acertam sempre que indovinam sempre matematicamente não é possível mas já que eles fazem você é obrigado a aceitar mesmo sem saber por que ele faz isso por isso nós chamamos fenômeno paranormal fenômeno paranormal de, por exemplo pré-convenição saber o que vai acontecer saber de onde isso tiverá quando Joseph Bexheim que é o pai da parapsicologia propôs diante da academia de ciências propôs davante da academia de ciências ele levou o que ele chama paranormal e botou o que ele chamava paranormal e ele fez uma demonstração pública uma coisa impossível de acontecer uma coisa impossível isso tinha aconteceu no palco na frente de todos os cientistas ele só acertava tudo então não era fraude testaram de várias maneiras com várias metodologias tiveram que aceitar a existência do fenômeno paranormal e a partir daí se tornou objeto de estudo da ciência várias pessoas dizem mas a mídia questiona a existência disso por que? interesses políticos econômicos etc porque é um fato inquestionável vamos dar um exemplo dê um exemplo Discovery Channel faz documentários e eles em um programa reuniram vários cientistas para analisar determinados fenômenos ao longo do globo para analisar diversos fenômenos em toda a terra foram ao monastério no Tibet para analisar os jovens monges para analisar os jovens monges que eram novícios do ateliê monastério numa temperatura de menos 13 graus eles jogavam futebol na neve usando apenas uma fralda de pano e teoricamente nós acharíamos impossível fazer isso e eles pediram que os cientistas explicassem o fenômeno e eles pediram que os cientistas explicassem o fenômeno cientificamente é possível? cientificamente é possível eles chegaram à conclusão que sim e eles chegaram à conclusão que sim tem uma explicação natural controle mental ou seja com a sua mente com a meditação ou seja com a sua mente com a meditação poderia controlar a sua temperatura corporal acelerando ou atrasando o metabolismo para compensar as diferenças de temperatura ou seja um fenômeno perfeitamente normal mesmo parecendo sobrenatural para alguns porém havia um monge naquele templo que submeteu à seguinte experiência que se sotomise à seguinte experiência ele se sentou seminudo na neve numa temperatura de menos 13 graus e foi embrulhado em lençóis molhados e foi avolto da panni bagnati o que acontece com a água em uma temperatura de menos 13 graus bem que cosa succede com a água a uma temperatura de menos 13 graus é o que normalmente acontece na natureza correto? é o que normalmente succede na natureza é correto? mas não aconteceu mas em que caso não aconteceu os lençóis começaram a fumegar os lençóis começaram a fumar e ele secou os lençóis secou o lençóis ah, e se asciugaram com a temperatura de menos 13 graus a uma temperatura de menos 13 graus e eles se sentem perguntaram é possível isso? e licenciaram é possível isso? não, é totalmente impossível não, é totalmente impossível controlar a sua temperatura é uma coisa controlar a própria temperatura é uma coisa mas a água evapora a 100 graus mas a água evapora a 100 graus a temperatura ambiente era menos 13 a temperatura ambiente era menos 13 a do corpo dele era 36 a temperatura del seu corpo era 36 foi monitorada todo o tempo é stato monitorado durante todo o tempo e ela não mudou e a temperatura não mudou então ele secou os lençóis então ele secou os lençóis contra as leis da natureza contra as leis da natureza não há modificação natural para isso e não cê uma explicação natural a isso por isso é um fenômeno paranormal e está filmado podem ver e esta coisa é stata filmada potete vederla então não é uma fantasia e existem vários outros fenômenos semelhança totalmente documentados então alguém que diga que isso não existe ou tem interesses ou tem interesses desonestes ou tem interesses desonestes ou desconhece totalmente o assunto ou ignora completamente e temos que reconhecer e comunque dobbiamo reconhecer que existe uma rivalidade entre ciência e religião e com bastante emoção de ambas as partes para a religião a ciência foi um inimigo muito tempo e para a ciência a religião era uma pessoa perigosa e para a ciência a religião era uma pessoa pericolosa a causa de uma experiência de morte que muitos subiram então existe preconceitos sim em meio científico de analisar determinadas experiências alguns preferem ignorar totalmente e negar a priori sem uma experimentação real então a parapsicologia é uma disciplina científica então a parapsicologia é uma disciplina científica você faz com a universidade você pode falar à universidade e há um fato material a respeito porque o pensamento não existe fora do corpo físico uma vez que você não pode medir não existe nenhuma alteração física nesse acontecimento no momento que não se pode mesurar não existe nenhum acabamento físico em este fenômeno então o pensamento não pode ser visto fora do corpo então o pensamento não pode ser visto fora do corpo então de que maneira alguém pode captar um pensamento de outra pessoa sem um meio físico entre eles sem um meio físico sem um meio físico sem um vestígio físico entre eles com isso a telepatia tem que ser aceita matematicamente porque acontece com isso a telepatia vai aceitada matematicamente porque acontece mas não há nenhuma explicação física para isso mas não há nenhuma explicação física para isso existem teorias de que o pensamento seja uma onda eletromagnética semelhante à eletricidade ou onda radiofônica ou radiação simile à eletricidade onda radiofônica radiação de uma natureza que ainda não reconhecemos tecnicamente de uma natureza que ainda não sabemos reconhecer tecnicamente mas existem alguns fenômenos que obedecem leis semelhança da eletricidade que obedecem a leis similes a quele de eletricidade que faz com que a ciência ache mais fácil de assimilar e que se pensa que a ciência possa haver mais facilidade de assimilar como a psicometria como a psicometria em que você lê emanações psíquicas de objetos em que tu leis emanações psíquicas dagli objetos a pessoa pega um objeto uma aliança por exemplo e descreve o proprietário ou um acontecimento relacionado àquele objeto ou um avvenimento que há uma tendência com o objeto por que que a ciência tem uma tendência a aceitare esse fenômeno porque a ciência tem uma tendência a aceitare esse fenômeno porque ele tem algumas limitações interessantes porque há alguns limites interessantes por exemplo nos Estados Unidos e na televisão vocês já ouviram falar de determinados médiums ou sensitivos que se oferecem para trabalhar em investigações policiais que se oferecem para trabalhar em indagens policiais para ler percepções psíquicas e o FBI ele tem uma experiência interessante para separar as fraudes de fenômenos possivelmente verdadeiros eles colocam uma mesa grande e colocam várias provas na mesa por exemplo uma lata de Coca-Cola uma pedra uma roupa com sangue da vítima por exemplo um vestido com tracce de sangue da vítima por exemplo um bastão de madeira usado pelo assassino para realizar um crime um bastão de lenho usado pelo assassino e pedem e pedem para os sensitivos escolherem algum deles para ler e pedem aos sensitivos de escolher um deles para ler e pedem para os sensitivos escolherem para ler alguma percepção psíquica um bastão depende de um bastão qual de estas provas você escolheria para ler as emanações psíquicas normalmente as pessoas escolherem o bastão normalmente as pessoas escolherem o bastão esteja na mão do criminoso porque é estado tenuto na mão do criminoso se você escolhesse ser eliminado como fraude porque os verdadeiros psicômetros leem objetos metálicos porque eles são condutores por exemplo a mapeira não é um bom condutor nem de calor nem de calor e assim o vetro mas o sangue é normalmente não o metal normalmente nem de vetro é de géridos com alto teu metálico é uma experiência diversa é um su vetro se uma álfora acelerária é gravada no cemitério formando se é comunicado a pobreza é um ambiente em que se trocava não é com a razão o senhor tem uma experiência diferente porque ele passa num objeto de tudo que teve os restos do morto ele através de imagens conseguiu captar o ambiente onde a pessoa morava onde vivia o contexto isso é outra coisa só que isso é outra coisa é uma outra experiência a psicometria é você ler impressões de um objeto e não usá-lo como ponte para outra coisa por exemplo você pode se concentrar e atingir telepaticamente outra pessoa a psicometria existe em dois tipos a de superfície e a de profundidade a de superfície e a de profundidade a de superfície é quem teve contato com o objeto e de profundidade a procedência do objeto e de profundidade a procedência é o que vem é a proveniência do objeto então você lê o objeto então o que se verificou é que objetos não condutores não são bons para serem lidos mas objetos com alto contenuto metálico bons condutores tanto de calor como de eletricidade são facilmente lidos com a eletricidade é algo reconhecido pela ciência com todas as suas leis sendo muito semelhante às propriedades da eletricidade e sendo muito simila à propriedade da eletricidade a possibilidade da psicometria dentro de todos os fenômenos psíquicos é a mais assimilável pela ciência porque se o pensamento for semelhante à eletricidade obedeceria as mesmas leis por isso eles separam dessa maneira por isso eles separam de essa maneira mesmo a telepatia ela tem algumas leis tem aquele filme X-Men em que os mutantes entram na mente das pessoas isso é puramente fantasia e isso é puramente fantasia porque a telepatia só pode captar um pensamento que você emite você não pode entrar na mente de alguém ela não tem uma localização e não há uma localização o telepata só pode ler o que você pensa então eu não posso saber se você gosta ou não de biscoito a não ser que eu pergunte a você e você pense nisso e tu pense na resposta ali sim eu posso ver é impossível entrar na mente de alguém e ver alguma coisa que você não está pensando ou não sabe ou que não sai então a telepatia tem leis também então a telepatia há leis semelhante a radiofrequência simili a quelle da radiofrequência então está subjeta a interferências e algumas características físicas e ad alcune características físicas apesar da onda do pensamento não ser reconhecida oficialmente aparentemente obedece leis naturais semelhante a outras ondas simili a quelle das outras ondas o que faz com que seja mais aceitável e isso faz assim que seja mais aceitável a possibilidade do pensamento existir fora do corpo a possibilidade que o pensamento exista fora do corpo mas para a religião é um problema sério é um problema sério se o pensamento sobrevive fora do corpo se o pensamento sobrevive fora do corpo por que não há alma por que não há alma ou espírito se o pensamento sobrevive fora do corpo por que não o espírito ou a alma sobrevive tem uma analogia algumas crenças religiosas dizem que não é assim o espírito não sobrevive depois do corpo ele vai deslocando direto para uma região do céu do inferno ele se desloca direttamente para uma certa região pode ser o céu pode ser o inferno e não pode estar aqui para ser identificado e não pode estar aqui para ser identificado então existe um preconceito contra esse tipo de pesquisa então existe um preconceito contra esse tipo de pesquisa e as consequências que isso comportereia tem uma outra pergunta da fazer depois do depois do depois do agora eu vou dizer uma pergunta a primeira pergunta é no discorso da telepatia a transmissão vem através de imagens do meu ponto de vista então imagens flash e tudo é telepático l'intuizão pode entrar na comunicação com uma pessoa a livello telepático e por isso tem que fazer outras situações emocionais sensações etc e aqui é a primeira pergunta a segunda pergunta se l'anima se l'anima não há definitivamente quando o corpo se distrugge l'anima c'é no que passa um período sembra que passa dall'attimo em que é interno do corpo umano e vai a finir a todo e dovrà andare de onde o sono stato ou de onde o sono stato mas não preso da coerência porque em todas as culturas solárias são tempos em que o ser humano acompanha a pessoa que é morta na sua anima na sua essência por um período de tempo que se distingue pode ser valido por esse ultrapasso depois do esse passagem que não pode ou chiuso stop a primeira pergunta é uma separação entre telepatia intuição acha que a telepatia pelo menos em seu caso age como transmissão de imagens ele percebe imagens oriunda de outros e na intuição é diferente porque percebe também emoções sentimentos aleluios é isso que da intuizão percepis emoções e sentimentos é mais amplia per me são dois setores diversos percepire que é riscaldado com as emoções de uma pessoa não é telepatia telepatia é quando uma pessoa me transmitir uma imagem que diz prova a desenhar o que estou guardando é não confronto eu acho que é uma forma de telepatia então se eu entrar em matéria então isso aconteceu na sua experiência pessoal de receber imagens através da telepatia e depois fazer um desenho disso e comparar com aquilo que a pessoa pensava e ver que na verdade aquilo era o pensamento da outra pessoa essa é a primeira pergunta telepatia e intuição deixa eu falar uma diferença a respeito do nosso trabalho eu eu meu trabalho é uma afirmação diversa respeito a aquilo que eu visto é muito comum as pessoas falarem do que acreditam é muito comum que as pessoas digam ou referiram aquilo que credem existem várias explicações possíveis algumas miticas outras não as coisas que nós estamos falando aqui hoje não são de tradição oral nem origem mistica são informações obtidas em laboratório com metodologia científica publicadas em universidades tradicionais e publicadas em universidades tradicionais então existem experiências pessoais em que você tem uma opinião uma equilocação em que você pode ter uma situação diversa nós respeitamos isso perfeitamente porém não existe uma metodologia científica aplicada a essa experiência específica tuttavia não existe uma metodologia científica aplicada a essa experiência específica com resultados estatísticos essas que nós colocamos vocês podem pesquisar na internet por exemplo e tomar conhecimento a universidade de Virginia a universidade de Duke na Virginia nos Estados Unidos ela reúne um grande acervo com esses experimentos e tem acesso público existem teorias interessantes sobre outras experimentações mas não tem um experimento pratico associado a elas qualquer coisa que nós falasse seria uma suposição por exemplo em relação à psicometria vamos falar de um experimento físico realizado com ela você tem um objeto com uma leitura que mais de um sensitivo consegue captar uma informação e mais de um sensitivo consegue captar uma informação se nós passamos esse objeto se nós passamos esse objeto através de um equipamento que elimina todas as cargas eletricas nenhum deles capta mais nada então nós podemos desassombrar uma casa desassombrar iluminada não 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 nós podemos por exemplo escastar fantasmas de uma casa por exemplo muitas pessoas acham que essa assombração seria uma alma presa do lugar por exemplo muitas pessoas pensam que esses fantasmas seriam animos bloquados por exemplo em uma determinada casa você entra e ouve gritos ou vê uma assombração uma coisa parecida por exemplo você pode entrar em uma casa e sentir uma grita ou ver fantasmas mas se você porta uma atrezzatura que chamamos desmagnetizador atmosférico ele retira as cargas elétricas do ambiente neutraliza e essa assombração acaba e para o cientista equivale a dizer que não é uma alma que não era uma anima nem um fantasma neppure um fantasma na verdade era uma imagem eletromagnética por assim dizer eletromagnética de origem psíquica tipo um filme uma gravação atmosférica que algumas pessoas eram capazes de ler então você pode ser totalmente materialista não acreditar na vida após a morte mas aceita a existência das assombrações mas aceitar mas não é uma alma mas não é como uma anima seria como uma gravação que permanece na atmosfera que permane que resta na atmosfera depois de uma experiência dramática depois de uma experiência dramática por exemplo uma coisa que nós sabemos por exemplo uma coisa que nós conhecemos uma experiência emocional limite por assim dizer uma experiência emocionale limite por assim dizer produz uma quantidade de cargas elétricas por exemplo eletricidade estática por exemplo eletricidade estática em condições atmosféricas ideais em condições atmosféricas ideais vamos dar um parêntese quando você fala em casa assombrada em que país você pensa? liberamos uma parêntese quando parliamo de casa infestada dai fantasmas de qual país você pensa? o país das casas assombradas? bem o país das casas infestadas é Escócia então é Irlanda é Escócia e terra Irlanda tem uma atuação turística de castelhos assombrados tem uma atuação turística que é uma ilha e sujeita ao mar do norte violentamente que leva salinidade para a atmosfera é uma isola é uma isola que, digamos, subisse a salinidade devuta aos correntes do mar do norte sujeita a tempestades elétricas sujeita a tempestades elétricas isso cria uma atmosfera semelhante a uma fita magnética lembra antigamente quando gravava uma fita magnética? e isso lembra muito o que era o que era o que era que era que tinha na época você gravava fita de música lembra? antes do digital se você assigurasse muito tempo você estragava a gravação se tu la tens em mão por muito tempo você estragava a gravação ah, ok tu smagnetizzi a registração porque nós temos um campo eletromagnético porque nós temos um campo eletromagnético que eles entendem que aquela atmosfera funcionava como uma fita magnética que eles entendem e compresero é que aquela atmosfera funcionava como um nastro magnético como as emoções produzem cargas elétricas e como as emoções produzem cargas elétricas uma situação dramática um assassinato por exemplo uma mortandade qualquer uma situação dramática por exemplo um assassino ou um um acadimento traumatico comunque muito forte criaria uma gravação magnética naquela atmosfera criaria uma registração magnética em queira que ela e o que é comum é que a assombração acontece sempre na mesma época e na mesma data e o que é comum é que essas infestações avvençam sempre na mesma área e na mesma época e existem registros mas quando você desmagnetiza aquele ambiente a assombração desaparece para sempre o que equivale a dizer que não era um fantasma era uma gravação era uma registração que ficou marcada na atmosfera que rimase marcada segnada na atmosfera o que também o que também é um coadjuvante para aceitar a telepatia como alguma coisa que permaneça magneticamente e que é pura um coadjuvante para aceitar a telepatia como algo que se registra e rimanga impresso vamos dar uma pausa de 20 minutos porque a gente até mudou o assunto que era reencarnação para repartir então vocês estão vendo um café uma água e a gente volta para falar o que é isso ok antes eu vou dar uma pausa de 20 minutos eu vou dar uma palavra de brincadeira eu vou dar uma palavra de brincadeira eu vou dar uma palavra por exemplo olha os sete anos por exemplo há sete anos a reencarnação fisicamente estaria completa a reencarnação fisicamente estaria completa por quê? por quê? é um número cabalístico alguma coisa assim? é um número cabalístico ou alguma coisa assim? não por um fator biológico não por um fator é um número biológico aos sete anos a sete anos todas as células que compõem os seus sistemas orgânicos todas as células que compõem o nosso sistema orgânico são completas são completas então todos os sistemas estão funcionais e ativos aos sete anos de idade então todos os sistemas são funcionais e ativos aos sete anos de idade e a partir daí você apenas iria desenvolverlos e a partir da lì nós soltanto nos desenvolveremos de zero a seis meses os neurônios estão se multiplicando e neurônios se multiplicam desenvolvendo ainda áreas cerebrais então você não teria todas as áreas do cérebro completas vamos imaginar a hipótese então que a reencarnação seja um fato e você sobrevive fora e você sobrevive fora do corpo de zero a seis meses como você não tem todas as estruturas cerebrais as estruturas cerebrais fora do corpo as estruturas cerebrais fora do corpo não estariam totalmente ligadas não estariam totalmente ligadas de seis meses mais e depois e depois não funciona não é que os neurônios se multiplicam até mais ou menos quatro anos de idade a partir dos quatro anos as suas estruturas neuronais são completas você só vai fazer uma adequação química você só vai fazer um adequamento químico e aos sete anos estaria toda a função biológica completa e aos sete anos toda a função biológica é completa e agora você vai usar o seu equipamento para vivenciar suas emoções e agora inicia a utilizar todo o seu equipamento para viver as emoções etc se a partir dos sete anos você tiver qualquer problema se a partir dos sete anos você tiver qualquer problema no seu desenvolvimento no seu desenvolvimento se você tiver uma sequela comportamental se você tiver uma sequela comportamental ela será de natureza psicológica não vai afetar os neurônios ou a química neuronal não vai atacar os neurônios ou a química neuronal por isso é que a gente diz que são transtornos de psicologia enquanto os anteriores seriam transtornos de base então você necessaria uma medicação para adequar o funcionamento cerebral até os quatro anos até os quatro anos de quatro a sete da quatro a sete seria um transtorno de químicos sarebbe um distúrbo químico relacionado a dopamina serotonina medicamentos antipsicóticos que separam algumas áreas científicas como por exemplo a psicologia como por exemplo a psicologia a biologia e a medicina tecnicamente as três estudam a natureza humana porém elas têm algumas observações muito interessantes por exemplo a psicologia vamos esquecer a reencarnação por um momento se você vai fazer uma consulta com um psicólogo se tu vai a fazer uma seduta presso um psicólogo é comum ele perguntar como foi o parto é comum que ele chieda como é estado o parto foi cesariano ou parto normal foi um parto cesariano ou normal cesário por que essa pergunta por que essa pergunta por que aparentemente porque aparentemente o estilo do parto o tipo de parto afeta o seu desenvolvimento psicológico intacca o seu desenvolvimento psicológico isso tem uma base científica e isso tem uma base científica sim ao colocar a pessoa em transe hipnotico sim porque ao colocar a pessoa em transe hipnotico é possível voltar a várias fases da infância é possível tornare a várias fases de infância até fases muito pequenas por exemplo seis meses de idade e pior dentro do ventre materno e addirittura dentro do ventre materno onde você descreve acontecimentos que aconteceram com seus pais por exemplo que são sucessos aos seus pais por exemplo então a regressão de memória à vida intrauterina então a regressão de memória à vida intrauterina é algo perfeitamente aceito é algo que vem acertado del tudo nada sobrenatural não há nada de sobrenatural na verdade faz parte da estrutura da psicologia vivências que você teve durante a gestação afetam a sua estrutura psicológica é uma coisa comum na literatura e fala-se naturalmente é uma coisa comum na literatura e de isso se fala com naturalidade você já ouviu falar disso? sim avete já sentido a palavra de isso? pois é a biologia acha que isto é impossível e eles têm justificativas científicas concretas para dizer que isso é impossível e eles têm justificações científicas concretas para dizer que isso é impossível se você está dentro do ventre da mãe se tu estás dentro do ventre da mãe as áreas da memória do cérebro ainda não existem não existem ainda não existem como é que você pode lembrar de uma coisa? se o seu cérebro não está formado como é que você pode escutar uma conversa com seus pais se você não tem nem ouvido por isso? como é que você pode guardar uma memória se o seu cérebro ainda não existe? então biologicamente uma lembrança intrauterina é impossível é impossível porém tuttavia a psicologia demonstra repetidamente a realidade dessas lembranças ganhamos nós porque a psicologia diz que você lembra a biologia diz que é impossível nós temos uma explicação boa que lembra que lembra o espírito que lembra o espírito que ainda não está totalmente reencarnado que não é ainda não está totalmente reencarnado que tem as suas estruturas cerebrais fora da matéria que abre as suas estruturas cerebrais fora da matéria e após a ligação e depois o colégamento traz as lembranças porta e recorde que é uma explicação possível que é uma explicação possível para um fenômeno biologicamente impossível mas que psicologicamente acontece com todo mundo e existe uma outra experiência também muito interessante e existe uma outra experiência a sua volta interessante um bebê prematuro um bambino prematuro ele ainda não tem um sistema imunológico completamente formado então no passado como se lida com essa experiência como se se rapporta com essa experiência então quando um bebê nascia prematuro ele era isolado em uma incubadora dentro de uma UTI neonatal dentro de uma terapia intensiva e os pais não tinham acesso e os genitoris não ne haviam acesso a explicação é a seguinte nós temos contaminação e temos contaminação germes se entrarmos em contato com um bebê prematuro a probabilidade de encontrar uma infecção e sem defesa seria grande e levaria ao óbito e o portaria à morte porém um experimento nos Estados Unidos um experimento nos Estados Unidos e a gente vai escrever a história e agora nós descreveremos essa história desenvolveu uma série de procedimentos totalmente diferentes nos Estados Unidos nos Estados Unidos é comum famílias de muitas posses se tornarem patrocinadores das ciências e uma família e uma família particularmente era patrocinadora de um hospital era patrocinatrice de um hospital e eles tinham um herdeiro já de 5 anos e a esposa estava grávida de um segundo filho porém essa gravidez teve várias dificuldades dando origem a um parto prematuro muito prematuro e a criança tinha sérias deficiências imunológicas ela estava na incubadora o bambino era na incubatrice isolada como normalmente se fazia isolado como normalmente se fazia e eles tinham uma hora por dia para ver através de um vidro e os genitoris avevam só uma hora ao dia para poder ver através de um vidro e era isso que se fazia em passado e a explicação é perfeitamente plausível para proteger o bebê de uma infecção porém a criança começou a ter problemas cardíacos e pulmonares os médicos disseram aos pais então que a criança não tinha chance de sobrevivência que o bambino não havia possibilidade de sobrevivere que não seria andado outro aquele dia então o pai voltou para casa para dizer à esposa e estavam muito tristes quando o filho mais velho entrou e perguntou o que aconteceu e chise que cosa que cosa está sucedendo os pais resolveram dizer a verdade e os genitoris decidiram de racontá-lhe a verdade e a irmãzinha que nasceu que a sua sorellina que era apenas nata que era prematura explicavam para ele que não tinha chance de sobrevivência e a criança perguntou e o bambino chise então minha irmãzinha vai morrer e eles disseram sim e eles disseram sim então eu gostaria de me despedir dela e os pais pensaram por que não e levaram a criança ao hospital e portaram o bambino ao hospital lembre-se naquela época os pais não poderiam ter acesso ao bebê os genitoris não poderiam ter acesso ao bambino uma criança então nem acesso ao hospital e quindi um bambino não poteva necure ter acesso ao hospital mas estamos falando dos patrocinadores do hospital mas estamos falando dos patrocinadores do hospital levaram ou falaram com os médicos que queriam se despedir da criança então portaram o filho e andaram dai medici e disseram que volevano dire adio à bambina e os médicos disseram que não pode e os médicos disseram que não pode a infecção as despedições não se pode se são as infezões as complicações e eles disseram mas o bebê não vai morir e allora disseram que essa bambina não morirá então que diferença faz nós queremos nos dividir nós queremos dir-lhe adio eu quero segurar a minha filha e quero que o irmão não se tivesse dela e voglio que o seu fratello cura estia ali já que ela vai morrer não tem nenhuma diferença como eles eram os principais patrocinadores financeiros siccome eles eram os principais patrocinadores que finanziavam a instituição os médicos morreram os médicos disseram o que a criança foi deslocada para deslocar o separado a bambina e os pais e o irmão entraram na sala e o menino se aproximou da incubadora e o bambino se avicinou à incubatriz e disse Oi raio de sol e disse Ciao raio de sol e começou a cantar uma música e começou a cantar uma canzoncinha nesse momento o bebê reagiu os batimentos cardíacos começaram a subir e a respiração se estabilizou e a respiração se estabilizou a criança reagiu à voz do irmão e era a maneira com que ele se referia à barriga da mãe e a irmã estava lá dentro e a sorella estava lá dentro normalmente ele conversava com o bebê dentro da barriga e chamava ela de raio de sol e os médicos surpreendidos o bebê se estabilizou e disse assim e disseram voltem ao meio dia e disseram tornate ao meio dia e retornaram ao meio dia e o irmão entrou e conversou com o bebê no momento em que o fratello entrou e começou a falar com a bambina estabilizou-se novamente e começou a subir os sinais vitais e os médicos voltaram à noite e os médicos disseram tornate ao meio dia não preciso dizer que o bebê sobreviveu que a bambina sobreviveu e Divaldo Pereira Franco conheceu o casal e o bebê especificamente e investiram em modo específico em como lidar com recém-nascidos prematuros em como haverá que fare com o innato prematuramente a partir desses investimentos algumas descobertas novas vieram à luz e o que eles perceberam é que o recém-nascido é que o bambino apenas nato reconhece sua mãe e reage à sua presença e reagisce à sua presença quando a mãe tem contato com o bebê prematuro quando a mãe tem contato com o filho prematuro ele tem uma reação imunológica positiva e tem 80% mais chance de sobrevivência e há 80% de possibilidade em più de sobrevivere do que o isolamento independente da possibilidade de infecção o contato com a mãe diminui o nível de estresse do bebê diminui o nível de estresse do bambino e o estresse é um depressor do sistema imunológico então a partir dessas descobertas os pais são convidados a ter contato com o prematuro dentro da UTI neonatal porque a experiência médica demonstra a eficácia desse procedimento e não é só isso porque não é um contato com o ser humano qualquer porque existem enfermeiras muito carinhosas que não provocam essa reação que però não provocam essa reação então não serve qualquer mulher tem que ser a mãe deve ser a mãe e o mais interessante a coisa é que alguns dos pais é que alguns dos pais provocam a mesma reação provocam a mesma reação que significa ao longo da pesquisa que homens que conversam com seus filhos na barriga da mãe que homens que fazem conversações com os filhos que estão dentro da pança são reconhecidos também e a sua presença altera o estresse do bebê é uma experiência médica é amplamente documentada tanto que esse tipo de comportamento acontece em todos os países atualmente hoje não isolamos mais o recém-nascido qualquer médico que trabalha com o neonato sabe disso só tem um problema a biologia não concorda como é que o recém-nascido vai reconhecer o pai ou a mãe? se a área da memória só termina de se formar aos seis meses de idade se a área da memória se a área da memória termina de se formar só há seis anos de idade então vivem e recém-nascidos não têm memória então não podem lembrar de nada nem de ninguém porque é biologicamente inviável porque é biologicamente impossível eles têm razão e eles têm razão e eles têm razão a área responsável por isso não existe ainda e a área responsável de isso ainda não existe porém os bebês lembram e lembram do pai lembram da mãe e lembram do pai e lembram da mãe e isso é um fato médico reconhecido e isso é um fato médico reconhecido que a biologia não concorda e rispetto ao qual a biologia não concorda da briga da biologia com a medicina da questo conflito tra la medicina menos nós sempre pensamos nós existe a possibilidade de que o espírito reconheça mesmo que não esteja totalmente ligado ao corpo e ele transfira as emoções para o que está se formando e ele transfere e trasfonde as suas emoções o que está se formando que é uma possibilidade essa é uma possibilidade a mais para a reencarnação e isso é um outro experimento e isso é um outro experimento que o que é um outro experimento com os gênios da segunda guerra mundial Einstein etc penso que é é o quociente intelectivo e com os cienciais do calibro de Einstein e altri entrou na moda testar as crianças com relação ao coeficiente de inteligência. Todo mundo queria ter um filho gênio. E mal a criança começava a falar alguma coisa. Apenas os bambinos começavam a dizer algo. E portavam a fazer um teste de QI. E o interessante é que muitas crianças davam positivo. E que muitos bambinos tinham um coeficiente alto. E todo mundo, meu filho é gênio. E todos diziam, ah, meu filho é um gênio. Tuttavia, quando começavam a investir nesse tipo de experiência, um problema surgiu. A quantidade de falsos positivos. A quantidade de falsos positivos. Que se verificava. Isso gerou tantos problemas. Que chegou-se à conclusão hoje. Que se chegou-se à conclusão hoje. Que um teste de QI valido. Que um teste de QI valido. só pode ser feito a partir dos sete anos. Pode ser feito soltanto a partir dos sete anos. Porque quando você faz isso. Porque quando tu faz isso. Não existe falso positivo. Não existe falso positivo. Porém, quanto menos idade tiver a criança. Tuttavia, quanto minore sia a etapa do bambino. Maior os falsos positivos. Se você fizer antes dos quatro anos. Se tu faz teste prima de quatro anos. Quarenta por cento dá falso positivo. E quarenta por cento dá como êxito falso positivo. E que que é um teste de QI? Que cos é um teste de QI? São uma série de experiências. É, uma série de experiências. Com uma expectativa de resposta. Com uma expectativa de resposta. Em que você avalia a capacidade de uma criança na qualidade. Em que se valuta a capacidade do bambino àquela etá. E os resultados que se obtém no teste. E os resultados que se obtêm no teste. Então, dividindo a quantidade de acertos pela idade. Então, dividindo a quantidade de acertos pela idade. Você tem um cálculo do que seria a sua superioridade intelectual. Tu avrestes um cálculo de que seria a superioridade intelectual. Mas, como tinha muitos falsos positivos. Mas, siccome c'eram muitos falsos positivos. Respeitando, por que isso acontece? Se chiesero, por que succede isso? E verificou-se que as crianças com menos de quatro anos de idade. E se verificou que os bambinos com menos de quatro anos. Tinham respostas verbais superiores a crianças mais velhas. Davam respostas verbais superiores a que os bambinos mais velhos. Aparentemente, elas tinham maior desenvolvimento verbal. Avevam maior desenvolvimento verbal. Mais acuidade mental. Mais acuidade mental. Mais acuidade mental. Eram mais inteligentes. Eram mais inteligentes. Mas peraí, depois elas ficavam boas? Depois desse período de tempo. Elas encorreciam. Ah, ok. Mas, allora, cosa succedeva? Dopo questo período de tempo, loro peggioravano? Então, uma outra explicação. Era que a criança com menos de quatro anos. Era que o bambino com menos de quatro anos. Tinha uma convivência muito intensa com adultos. Aveva uma convivência muito intensa com os adultos. E captava determinadas estruturas verbais. E captava determinadas estruturas verbais. E reproduzia isso no dia a dia. Ele reproduzava na vida de um dia. Por exemplo, crianças de dois anos que dizem coisas visitadas. Por exemplo, bambinos de dois anos que dizem coisas inusitadas. Nossa, que inteligente. Mamma mia, que inteligente. Essa é uma explicação. Questa é uma explicação. Mas vamos analisar isso. Mas, agora analisamos isso. Então, você está dizendo que em um teste de QI. Ele é como um papagaio. Que repete o que ele está vendo ao redor. Que repete o que sente atorno a Lui. Mas se você fizer um teste de QI com um papagaio. Mas se nós fazemos um teste de QI com um papagaio. Da genio. Da genio. Não. Então essa explicação não tem nenhuma lógica. Se vê que existe um genio. Não. Nessuno. Então, essa explicação não há lógica. Outra explicação possível. E uma outra explicação possível. É da hiperatividade neuronal. É da hiperatividade neuronal. Até os quatro anos de idade. Fino aos quatro anos de idade. Toda vez que uma criança é submetida a um estímulo. Ele responde com a multiplicação de neurônios. Após os quatro anos. Os neurônios não se multiplicam mais. E quando ela é submetida a um estímulo. E quando o bambino vem sottomesso a um estímulo. Essa multiplica as sinapses. Sim. Multiplicam as sinapses. O que não daria o mesmo efeito. La qual cosa não dareia o mesmo efeito. Que também o justifica muito. La qual cosa, a sua volta, não justifica muito. Porque ela não perderia a inteligência com o tempo. Porque, então, ela não perderia a inteligência com o tempo. Ela se manteria. De maneira que essa explicação. Também não é muito lógica. A sua volta não é muito lógica. Porém, acontece. Tuttavia, acaba. Então, eu falei da doutora Ellen Van Bach. Que começou a pesquisar o fenômeno da reencarnação. E ela conta no seu livro. A experiência com o jovem paciente B. L'esperienza que ela teve com o jovem paciente B. Quando ela teve esse experimento. Quando ela fez esse experimento. Ela se dedicava à psicologia infantil. Ela se dedicava à psicologia infantil. Ela é canadense e radicada nos Estados Unidos. E ela travou contato com esse jovem paciente. E ela teve contato com esse jovem paciente. Quando ele tinha dois anos e meio. Quando ele teve dois anos e meio. A história de B era a seguinte. Ele nasceu em uma família italiana radicada nos Estados Unidos. Ele nasceu em uma família italiana radicada nos Estados Unidos. Eles migraram para lá para trabalhar. E se dedicaram ao trabalho manual. E aquele é o primeiro bebê da família nascido em solo americano. E aquele era o primeiro bebê da família nato em solo americano. E tinha uma grande expectativa em torno ao bebê. E tem uma grande expectativa em torno ao bebê. O bebê nasceu. Além de ser muito lindo. Com o passar do tempo, ele também era muito simpático. Com o passar do tempo, ele também era muito simpático. A família se apresionou por ele. Com o passar do tempo, ele foi crescendo. Além de ser lindo charmoso. Oltre a ser lindo e carinho. era muito inteligente. A primeira coisa que a família descobriu é que ele era apaixonado por bambinos. Qualquer brinquedo relacionado a bambinos apaixonava o bebê. Quando ele começou a falar isso ficou muito evidente. Ele falava sobre o bambinos o tempo todo. Ele falava de bambinos durante todo o tempo. E a coisa interessante é que quando chegava alguém a visitar a família a primeira pergunta que ele fazia você sabe sobre segurança contra incêndios? Você se informou em relação à segurança contra incêndios? E ele começava a despecar todos os cuidados que deve ter para evitar o incêndio. E ele começava a expor todas as precauções que se devem adotar contra o incêndio. E ele contava sobre as aventuras desde um amigo imaginário. E ele contava de alguns fatos e aventuras sobre um amigo imaginário. Que era um bombeiro que vivia várias aventuras. Que era um bombeiro que viveva várias aventuras. E a família achava extraordinário. E a família achava extraordinário. E na época havia os testes de quem? E a queira época c'era um teste de que resolveram reunir os recursos da família. Decisero de reunir as possibilidades da família. Já que ele era tão inteligente deveria ter a melhor educação. E levaram a criança a uma escola especializada em superdotados. E portaram o bambino a uma escola especializada em superdotados. Onde foi feito um teste de que ele? Dove foi feito um teste de QI. E realmente deu um extraordinário resultado. E veramente com esse teste dado resultados extraordinários. A família reuniu o seu recuso então para que ele fosse matriculado nesse colégio especial. A família se reuniu e decise que questo filho dovesse essere matriculado per uma escola especial. E foi um grande sucesso. E questo é um grande sucesso. B era realmente extraordinário. B era veramente extraordinário. Era muito acima da sua idade. Era muito al di sopra da sua età. E foi tudo ótimo durante seis meses. E foi tudo perfeito por seis meses. Quando a mãe foi chamada da escola. Quando a mãe foi convocada da escola. E perguntaram se alguma coisa havia acontecido na família. E lhe chiesero se era sucesso alguma coisa em família. E lhe chiesero mas por que? E loro risposero porque B se rifiutou de partecipare ad alcune atività. E quando perguntamos por que? E quando venho chiesto quando noi abbiamo chiesto a lui per que? Ele disse que estava muito triste. Lui ci rispose que estava muito triste. E por isso não gostaria de trabalhar. E per questo não avrebbe voluto lavorare. Como isso estava acontecendo repetidamente chamaram os pais. Chiamaram e convocaram os genitoris. E foram conversar com B. E ele não disse nada. Nada aconteceu. E parlaram com B. E lui não disse niente. E não successe niente. E só que o problema continuou. B. Estava se recusando a alimentar-se. B. E se estava refiutando de alimentar-se. E a escola achava que ele estava fazendo um quadro depressivo. E na escola credevano que lui estava entrando em um quadro depressivo. A mãe resolveu apertar. A madre decise de prender em mano o que foi que aconteceu. Alguém maltratou você. Qualcuno te ha maltratado. Um colega alguma coisa. Um companheiro de escola ou é sucesso algo. E pressionou um pouco mais. Qualcosa te ha impressionado um pouco troco. E ele revelou. E lui le revelou que era um problema relacionado ao amigo imaginário. A questo amigo imaginário. que era um bombeiro chamado Mark. Ele dizia que ele era Mark. E ele estava muito saudade da sua esposa e dos seus filhos. E a mãe rindo. E lì sua madre rise. Foi falar na escola que era o seguinte. E compresa. E se recolhe na escola e explicou o que era. E era muito imaginativo. E disse lui era muito imaginativo. E o tal bombeiro Mark. E o tal bombeiro Mark. Ele falava há muito tempo. um personagem imaginário. e ele continuou a fornir varie informazioni. E o nome da esposa, o nome dos filhos, o indireço que ele morava. E o indireço presso o qual abitavam. E para culminar. E como culmine deu o número do seguro social do capitano dos bombeiros Mark. E deu o número de assicuración social do capitano dos bombeiros Mark. E ela resolveu pesquisar essas informações. lei decise de ricercare essas informações. Lembre-se naquela época não tinha internet, tá? Então ela conseguiu alguém em Nova York. E ela descobriu que o bombeiro Mark realmente existiu. E lei descobriu que o bombeiro Mark esisteva veramente. Morreu dez anos antes do nascimento de B. Morri dieci anos prima da nascita de B. E todos os dados apresentados pela criança estavam corretos. E todas as informações fornidas da bambina eram realmente corretas. E ela ficou muito colpita. Porque ela entendeu que alguém estava abusando daquela criança. Porque ela pensou que alguém estava abusando daquele bambino. Alguém estava alimentando as fantasias dele e contando coisas sobre tal bombeiro. Alguém estava alimentando suas fantasias e contando fatos sobre este pompiere. se a doutora Ellen não era religiosa nunca teve contato com esse tipo de informação. Chiamou os pais e disse que aquilo era um abuso. Qualcuno estava alimentando as fantasias do bambino com aquelas informações. A família se desesperou procurou a fonte de aquelas informações mas não encontrou nenhum nada. A doutora Ellen disse que não importa tentámos neutralizar tudo isso. Ela resolveu fazer o choque de realidade. E ela decidiu de fazer o choque de realidade. Porque a esposa do pompiere Mark vive em Nova York. Ela entrou em contato com ela e ele entrou em contato com ela e a respeito do problema e se ela poderia participar desse esperimento ela concordou e ela acertou e num determinado dia ela compareceu ao consultório todos sabiam o que aconteceria menos B todos avrebbero saputo que cosa sarebbe successo tranne B portaram a bambina ela entrou no consultório Bom dia doutora Ellen quando ele se virou Fulana sou eu seu marido Mark quando se girou disse Titria sono e começou a conversar com ela contou detalhes da vida dos dois perguntou dos filhos dos amigos dos parentes e para culminar descreveu precisamente o sinal de nascença que a esposa possuía na parte interna da coxa direita senão de nascença uma voglia que a moia aveva na coxa destra ao momento da nascença que sótanto o ginecologista e o seu marido Mark potevano conoscere quando terminou o incontro quando terminou a questo incontro a signora si girou in direzione della doutoressa Ellen e disse o que acontece non sei mas esse é meu marido Mark o que succede eu non lo so ma questo é meu marido Mark doutoressa ellen rimase perplexa o que seria a criança possuída pelo fantasma do pompiero Borto que cosa sarete se chiese forse que o bambino é posseduto do fantasma do pompiero Mark o doutoressa ele melhorou ma dopo ciò o bambino ela não sabia o que deveria fazer mas ela não sabia o que 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 deveria fazer se se de procurar se c'era alguma outra pessoa que avesse avuto sintomas simili se fossero racconti de esse genere e descobriu que um psiquiatra havia relatado fenomenos semelhantes e scopri que uma psiquiatra havia referido fenomenos simili ela entrou em contato com ele e ele disse sim essas coisas podem acontecer e disse sim essa coisa pode acadere é a síndrome da hiperatividade neuronal neuronal você não deve estimular suas fantasias nem dar nenhuma medicação nem dar nenhum tipo de fármaco porque eles melhoram de maneira spontanea em torno aos 4 anos de etá e nós temos vários casos relatados e nós temos vários casos riferitos que no momento em que se estabilizam os neurônios os sintomas passam mas ela ficou curiosa com as informações mas ela chiese mas tu não você teve curiosidade frente a essas informações e disse é melhor que eu não me cimente em meio com essas coisas o importante é que os bambinos melhoram o que realmente aconteceu e isso no caso foi mal passando e com o passar do tempo não só ele não lembrava mais o bombeiro Marco como em torno de 5 anos de etade era uma criança perfeitamente normal e também não era um genio era uma criança normal de 5 anos era um bambino normale de 5 anos o que é comum acontecer na tal síndrome da hiperatividade neuronale a qualcosa é comune a cadere na síndrome de hiperatividade neuronale eles apresentam conhecimento acima da idade capacidade fora do comum que desaparece em torno de 5 anos eles apresentam uma conhecimento de etá um bagalho incomune que comunque se dispara em torno de 5 anos de etá essa experiência marcou a doutora Ellen essa esperienza segnou a doutora essa ela tomou conhecimento do trabalho de Ian Stevenson Banerjee etc e prese conoscenza e lavori de Ian Stevenson Banerjee Banerjee é um pesquisador Banerjee ela resolveu pesquisar o fenomeno da reencarnação porém ela usou uma metodologia um pouco distinta dos demais ela pegava pessoas de vários locais submetiam a hipnose e pedia que eles regredissem no tempo ela não fazia um transo profundo e sim superficial e voltava 100 anos 500 anos 1000 anos e 2000 anos e tornavano indietro de 500 anos 500 anos 1000 anos 10.000 anos e perguntava coisas como essa e chiedeva coisas do tipo de essa que tipo de calçada você está usando que tipo de calçatura você está utilizando vestimenta vestiti qual é o seu sesso qual é o seu sesso você vai adquirir alimento que tipo de ferramenta você usa para obter perguntas bastante não violentas não traumatizantes num transe ela dizia imagine a resposta e num leve transe ela dizia imagina a resposta e tabulava os resultados e anotava os resultados e ela fazia isso em diversas partes do país e fez com 1.088 pacientes no primeiro momento e no primeiro momento fez isso com 1.088 pacientes se isso não é verdade e é uma fantasia do inconsciente essas respostas seriam totalmente aleatórias correto? essas respostas seriam totalmente aleatórias porém ela tabulou os resultados e ela anotou os resultados e verificou que eles correspondiam precisamente aos dados históricos e verificou que questi dati correspondevam de maneira perfeita aos dados históricos quando sobreviveu os gráficos obtidos durante a experiência quando confrontou gráficos obtenuti com os dados históricos com dados históricos a distribuição de sexo por um período de tempo correspondia à história a distribuição do sesso em relação a que época corresponde aos dados históricos também à estrutura social e à estrutura social e utensíli utilizados por períodos de tempo sem imaginação como seria possível que todos imaginassem corretamente dentro dos dados históricos ela repetiu o experimento com 2522 pacientes e obtendo estes resultados então com isso se você está fantasiando se você está criando fantasie você vai fantasiar que era uma pessoa insignificante sem nenhuma expressão histórica no futuro dos infernos tu fantastichereste sobre o fato que tu era uma pessoa insignificante em uma época histórica a sua volta insignificante e que era colocada numa parte do inferno com essa informação ela tinha dado estatístico muito forte com autenticidade histórica das respostas que foram dadas ela não pegou uma única pessoa e uma única vida ela tinha dados históricos correspondentes aos períodos que ela conseguiu com quase 4 mil pessoas todos os dados obtidos estavam rigorosamente dentro dos fatos históricos todos os dados obtidos estavam rigorosamente dentro dos resultados históricos entre todas as metodologias entre todas as metodologias oltre à reencarnações não é não é tão plausível não é tão plausível e para encerrar e para concluir em relação à memória genética em referimento à memória genética ela fez um experimento em que ela perguntava qual moeda você usava para adquirir alimento ela fez um experimento uma senhora caucasiana de uma moeda mas ela não encontrou essa moneda porém na Califórnia tutavia em Califórnia no outro lado do país no outro lado do país em um determinado evento um químico do Vale do Silício em um determinado evento um químico que trabalhava no Vale do Silício que trabalhava na Silicone Valley relatou a mesma experiência com a moeda semelhante e ela mandou pesquisar e a moeda foi encontrada e ela chiese de recercare e a moeda foi davvero naquela região por um determinado nobel que cunhou uma moeda especial a questão era que ela era caucasiana e ele era africano então a possibilidade da memória genética era muito remota porque eles não tinham linhagens comuns e ela encontrou isso acontecendo em outras ocasiões e ela encontrou que isso accedeva em outras ocasiões então a memória genética implica uma explicação muito remota para o fato diante disso nós temos várias evidências interessantes que a possibilidade da reencarnação que a possibilidade da reencarnação não é tão difícil assim como algumas pessoas possam dizer para alguns cientistas é uma hipótese bastante plausível para explicar esses fenômenos que nós descrevemos como a lembrança dos gestos nascidos como os recordes dos neonatos a memória intrauterina e esses experimentos de crianças superdotadas e esses experimentos de bambinos superdotados e existem outras pesquisas além dessa e existem outras pesquisas além dessa com bastante evidências para a possibilidade da reencarnação para que seja possível a reencarnação do ponto de vista filósofico tem várias possibilidades para explicar diferentes aptidões inclusive algumas experiências que acontecem entre famílias nós pedimos desculpas pela hora e pela impossibilidade de aprofundar e a prima pergunta nós pedimos desculpas pelo horário e pela impossibilidade de aprofundar mas estamos abertos a qualquer questionamento para aqueles que estiverem finificados quererem sair foi um prazer estar com vocês mas comunque anche se não possiamo acolher as perguntas restamos comunque à disposição para que as perguntas e indagini é sido um prazer estar aqui com vocês graças gostamos de agradecer ainda mais a NET pela sua disponibilidade graças a NET que temos a possibilidade de acolher para que os oradores meravigliosos graças a NET graças a NET o grupo de Treviso Camino de la Luz que nos damos a NET a ver a NET a NET a NET O que é isso?